Deputado, o senhor citou o governador, quando se fala sobre segurança pública, não tem como não deixar de fazer uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Mas eu pergunto para o senhor sobre a sensação de insegurança em São Paulo. Aqui na região da Paulista a gente tem roubos de celulares, normalmente são cometidos por pessoas que passam de bicicleta. Aqui até que há um policiamento mais efetivo, mas eu pergunto para o senhor de que forma é possível melhorar ou amenizar a sensação de insegurança aqui na capital. Vamos lá, uma série de medidas. Eu já coloquei as câmeras com reconhecimento facial que um sujeito que passa de bicicleta, esse sistema funciona da seguinte maneira, para exemplificar aqui de uma maneira simples e rápida. Se alguém comete um roubo na Paulista e está lá com uma camiseta verde, está de mochila e bicicleta, você dá essa descrição para a polícia. Em poucos minutos a polícia coloca no sistema que ele está de camiseta verde, está de bicicleta e mochila e todas as pessoas de camiseta verde, mochila e bicicleta vão aparecer na cidade inteira, vão aparecer nesse sistema. Claro que você vai fazer a triangulação ali para a Avenida Paulista e vai conseguir pegar esse sujeito que cometeu esse roubo. Além disso, uma revisão nas leis de zoneamento e no plano diretor da cidade para a gente ampliar o uso misto de imóveis. A história de você ter o comércio embaixo, o restaurante, a loja, o mercado embaixo e moradia em cima, que é o que acontece nas grandes metrópoles ao redor do mundo, que leva vida para a cidade. Programa de iluminação 100% em LED também, que foi feito já em Nova York nos anos 80 e 90, também ajudou a reduzir a criminalidade. E também uma medida, um algoritmo inteligente, que eu tenho conversado com a empresa japonesa, que já foi muito bem sucedida em três províncias diferentes do Japão, que faz um mapeamento de crime, de predição de crimes, mais preciso do que o mapa de calor da Secretaria de Segurança Pública. E a gente consegue com isso fazer rotas inteligentes de patrulhamento para saber onde os crimes vão acontecer, quais vão ser esses crimes, em que regiões, em que horários. E isso permite com que a gente tenha um patrulhamento muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Deputado, o senhor se compromete a se tornando prefeito a acabar com o problema da Cracolândia em São Paulo? Olha, eu não vou acabar porque em uma gestão ninguém acaba. Eu estou mentindo para você se eu prometesse acabar com a Cracolândia em uma gestão. Agora, dá para a gente diminuir drasticamente o problema da Cracolândia. Um ponto, o prefeito fala muito sobre internação compulsória, só que ela de fato nunca foi implementada. Há receio de se receber processos por parte de setores do Ministério Público. E o outro problema fundamental, que é fácil de se solucionar e eu tenho essa vontade política, é você conceder a segurança jurídica para os médicos que concedem os laudos, né? Porque vamos entender, a legislação hoje de internação compulsória existe para internar as pessoas que não têm mais autonomia de vontade, que não têm mais capacidade de tomar decisões. E por isso você precisa de um laudo atestando essa falta de capacidade civil para que a pessoa possa ser internada compulsoriamente, né? Não existe o direito humano de se matar fumando Crac, nem de você destruir o centro da cidade, o comércio das pessoas, a residência das pessoas, o saquear drogarias ou lojas, como a gente tem visto. Então, acho que a internação compulsória é uma medida a ser tomada, casada com a vacina contra o Crac, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já enviei 5 milhões das minhas emendas parlamentares para essa iniciativa. Os testes clínicos começam nesse ano, é bastante promissora para combater a dependência química, né? Em relação à droga, a abstinência, a dependência psíquica ainda precisa de uma equipe multidisciplinar para você livrar, libertar aquele sujeito do tráfico, libertar aquele sujeito da droga. Mas é uma medida que eu defendo, que é efetiva e que pode diminuir muito o problema da Cracolândia. Agora, qualquer um que prometa que ela vai deixar de existir em uma gestão, me desculpe, mas está mentindo. E aí, voltando então à parceria com o governo de São Paulo, o combate ao tráfico, deputado. A gente sabe, aqueles hotéis que existem na região da Santa Ifigênia, muitas vezes a polícia faz ações por lá, mas de qualquer forma, eu insisto nessa questão do combate ao tráfico. Não, sem dúvida nenhuma, o município pode fazer muito, né? Como eu já coloquei, no município de São José foi criado um centro de segurança e inteligência que integrou a polícia municipal com a polícia civil, a polícia federal, a polícia militar e o sistema de inteligência artificial, ele dialoga com o sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado e com o Cortex, que é o sistema do Ministério da Justiça. Então, até procurados pela Interpol já foram pegos por essas câmeras. Então, dá pra gente, por exemplo, na região da Cracolândia, você automaticamente detecta um sujeito que está descumprindo uma medida cautelar, que fugiu numa saidinha, que está foragido, ou que está no Banco Nacional de Mandado de Prisão, que está com o mandado de prisão expedido, e você consegue imediatamente interceptar essa pessoa e mandar pra cadeia. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho que demanda integração junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não tenho a menor dúvida de que eu e o meu colega, deputado Guilherme de Ritchie, já trabalhamos muito bem na legislatura passada, sendo colegas de parlamento, e temos trabalhado muito bem em prol da segurança do Estado, eu como deputado federal e ele como secretário de segurança. Dora Kramer. Deputado, vamos à Câmara, Câmara dos Deputados, vamos pra Brasília. Olha só, eu tenho notado, notei que a pauta de costumes que estava parada lá em 23, ela andou, né? Andou na questão da saidinha, está andando agora no Senado, com a PEC das drogas já cumprindo os seus prazos regimentais, vai a plenário. Primeiro, o senhor concorda com essa constatação que está andando e, se concordar, vem mais por aí? Foi aberto uma brecha? Eu só discordo em chamar de pauta de costumes, pra mim isso é uma pauta de interesse público, né? O endurecimento das leis penais e você trazer de volta e resguardar a prerrogativa do parlamento de legislar sobre drogas, que não é uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, você pode ser contra ou pode ser a favor, mas esse debate tem que acontecer no âmbito do legislativo, como estabelece a PEC aprovada pelo Senado. Acho que avança a agenda de segurança pública na Câmara dos Deputados, inclusive, como eu coloquei no ano passado, eu aprovei o aumento de pena de furto, roubo e receptação no plenário da Câmara. Nesse ano, eu pretendo aprovar dois projetos, um deles já avançou na Comissão de Constituição e Justiça, graças ao meu trabalho e ao trabalho da presidente Carolina Ditoni, que é a medida que, a partir do terceiro momento que você comete um crime grave e é condenado, como acontece nos Estados Unidos, a pena mínima, se você matou, se você estuprou, se você torturou, se você sequestrou, é de 25 anos, né? Ou seja, o sujeito já começa com uma pena muito rigorosa, que não bate nem a pena máxima de muitos desses crimes. E outra medida, a partir do momento que o sujeito é pego em flagrante pela terceira vez, ele perde o direito de responder o processo em liberdade, ele responde preso, para a gente acabar com essa farra que existe hoje, o sujeito está lá, 11, 12, 13 passagens pela polícia, e só é preso quando acaba matando alguém, infelizmente, como a gente viu inúmeras vezes, principalmente policiais militares sendo mortos por pessoas com diversas passagens pela polícia no ano passado. Concordo com a constatação de que essa agenda deve avançar, e eu sou um dos defensores e autores desse movimento. Pilela? Deputado, na sua opinião, nos últimos 20, 30 anos, quem foi o melhor prefeito de São Paulo e por quê? Eu não consigo dizer nenhum que tenha sido o melhor prefeito de São Paulo, porque a gente teve uma sequência de gestões que não solucionaram estruturalmente nenhum problema da cidade. A gente teve a oportunidade única agora de fazer uma revisão do plano diretor, que é reviso de 10 em 10 anos. Foi feita uma mudança muito tímida, a gente não solucionou os principais problemas urbanísticos, que é você tornar o trabalho, o lazer, os lugares para os quais a pessoa precisa ir mais próximos da sua residência, tornar as residências no centro expandido mais baratas. O transporte, estão com os mesmos grupos econômicos há décadas, três ou quatro famílias que dominam o transporte público na cidade de São Paulo. A Cracolândia só aumentou de lá para cá, principalmente muito catalisada pela gestão do Haddad, que criou o Bolsa Crac, que pagava para os usuários de drogas sem condicionar esse pagamento ao fim desse uso, com a política de redução de danos em que a própria prefeitura distribuía instrumentos para os sujeitos se drogarem, com a desculpa de que estavam contendo danos com esse tipo de iniciativa. Então, eu sinceramente não consigo ver nenhum avanço estrutural na cidade de São Paulo, em nenhuma gestão, em nenhum dos setores fundamentais de gestão do município nas últimas décadas. Deputado, uma última questão. Eu pergunto, o senhor é bastante conhecido de nós aqui da imprensa, quando fundou, foram os fundadores do MBL, os protestos aqui na Paulista, enfim, desde as manifestações lá de 2013, inclusive. E eu pergunto, por que o senhor estaria atrás das pesquisas, na comparação com a deputada Taba Tamaral, que ela esteve aqui e ela também admitiu que ela precisa ser mais conhecida aqui em São Paulo. O senhor tem alguma opinião para avaliar isso? É, dentre, em comparação com o prefeito Ricardo Nunes, em comparação com a deputada Taba Tamar, em comparação com o deputado Guilherme Boulos, eu sou o mais desconhecido. Eu sou aquele que teve menos inserção na grande imprensa. O meu trabalho é muito fruto de redes sociais. A gente sabe que o público que consome política nas redes sociais é crescente, mas ainda não alcança o que grandes redes de TV aberta, grandes redes de rádio alcançam hoje em dia. Tenho menos inserções de imprensa do que esses outros três pré-candidatos, tanto que o meu nível de desconhecimento é maior, cerca de 70%. E justamente por isso, disputando a eleição pela União Brasil, eu tenho o terceiro maior tempo de televisão, o terceiro maior tempo de rádio, e a inserção em debate, todos os eleitores paulistanos passam a me conhecer a partir dessa primeira eleição majoritária que eu devo disputar nesse ano. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.